Então rapaziada, como vocês já sabem, eu mudei um pouquinho o conteúdo, estou fazendo reação aqui de algumas batalhas, estou separando algumas batalhas aqui para vocês, espero que entenda, o YouTube mudou as regras, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que está achando do novo conteúdo rapaziada, obrigado a todos pelo apoio pelo cara e rumo aos 600 mil inscritos, então separei as melhores batalhas aqui para vocês, então bora lá assistir rapaziada. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Insano, 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 insano. Os dois estão amassando, né? Bom, bravo, bravo, bravo. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Minha bunda está bem cuidada e eu vou virar líder do ranking, já a sua está à venda lá na praça do tanque. Insano, 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 insano. Eu tenho ligado que nessa Kinga eu sou eu, a bunda está bem guardada no treme, aí eu estou vendo o segurança da sua mão do Alves e o presídio do ZN. Não, eu estou da rua, está com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Fatalhas, fatalhas, fatalhas. Mel destruiu nessa rapaziada, mel destruiu nessa. Bravo demais. Eu vou dessa porra que é que ninguém leva pro coração. Tá ligado, meu mano, você sabe que é o dilema. Já tenho vários bagulhos, não quero arrumar problema. Já tem problema no pulmão. Já tem problema no dente, você acha que eu quero levar coisa pro coração? Oh, meu, meu. Oh, 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 meu. Bravo, bravo, bravo Já é maçando nesse pitch Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo demais, hein? Prado amassando, Prado destruindo. A favela não precisa do pódio, a favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir o pódio, um bar, fazer método com o prefeito Lá no carro, o pódio não está aqui embaixo, o pódio não está aqui, que não tem que irá desse jeito Bravo demais, bravo demais, bravo demais Fatal, fatal de Big Mike Demorou, esse é o típico do favelado que acomodava e por isso você está se enganando Deixa aqui embaixo que eu me viro que esse jeito está vivendo, nossa gente ainda está se contentando Eu vou te falar, vou aqui mais em pá Tá ligado que eu sou verdadeira, a favela precisa do postagama Insano, 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 fatales A favela precisa de valor e não de se vender A favela precisa de valor e não de se vender A favela tem que ser bem mais à frente, ela tem que ter uma parada pra poder vender Você estava entendendo e não tem que ser grosa Você está ligado, mas não precisa mais se esconder Até porque eles não podiam aquela boca de fúme Eu entendo esse bonde, agora eu quero ver Boa, boa, boa O que é isso? Boa, boa 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 Bo 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 O que é isso? 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 O que é isso?